Música Galera, a gente tá aqui na Toca da Garopa Um restaurante Mangara Tiba A especialidade aqui dizem que é buqueca Mas hoje ninguém quer saber de buqueca Hoje o banho tá rolando um solto Daqui a pouquinho vai começar o meu show E eu vou botar essa galera pra tremer Vocês vão ver o que vai acontecer Mostra pra galera o que tá rolando aqui Mostra o clima A arte princesa E aí caralho Deixa eu levantar Mas eu sou eu Me ajuda, vem comigo Se eu sou eu É só um dia que eu acho Que dança, você é? Ou sim? É a manhã da mulher na loja É a tua história É a tua voz Que dança Mas você chega com essa cara De garim E esse mentim de menino Que eu não tenho Eu te batendo confiado Mas que ele eu vou te mexer Tua tomada é verdade É contra isso E os outros não me conquistar E mesmo assim Eu tô te tornando questionado Vocês vão me conquistar Quem não me passa? Eu faço o que eu faço Eu faço o que eu faço Jogar o pulado pra vencer Vou descer comigo Por lá eu quero ver Na pista de dança Só eu e você Uma noite inteira de prazer O clima esquentou A rapaziada do fusão A rapaziada do fogão A rapaziada do paixão E a luta vem ver A torcida do melhor A rapaziada doaciã de A rapaziada do esconder A rapaziada do riots Vem, time de tradição, raça, amor e paixão, ao meu tempo. Agora é o seguinte, essa é a minha nova música do trabalho e elas vão me ajudar, vai e vai, gente. Vem, vem. Hoje eu vou fazer você tremer, 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 tremer. É pra tremer aí, gente. Eu vou chegar, ele vai ver, eu vou dançar, é, é, subindo você. Eu vou suagar, devagarinho, até o chão, que você vai ver a cara vir, sentindo a tensão. Eu tenho tremer, tremer, tremer no fio. Eu tenho, 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 eu tenho Investe! Uma salva de balas pra elas, por favor! Oferecimento Prime Club, o seu clube em Itaguaí. Realização MRB Produções e Eventos.